então olá eu sou Wesley Valadão e esse vídeo objetivo é aprender a fazer arroz então simplesmente deixa o like, comenta e compartilha e se inscreve no meu canal por enquanto 157 inscritos, na verdade eu acompanhei esse vídeo ontem para hoje e simplesmente eu gravei o vídeo, estou gravando a facecam aqui só que a questão é 12% de bateria eventualmente, então eu tenho que sempre ficar atento, então eu vou uma espécie de reagir aqui nesse vídeo e simplesmente se a facecam está meio travada em alguma determinada duração do vídeo ela vai se estabilizar, restabelecer, então eu vou aprender aqui como fazer arroz soltinho aqui, é o canal aqui, vou clicar aqui rapidinho, é Amanda Beatriz, é nome da minha prima e simplesmente não é minha prima, é evidente e eu vou acompanhar em 480p, 480p então e não HD pela questão de travamento lag e eu não sei fazer nada, não sei fazer arroz, arroz, feijão, ovo, não ovo eu sei, miojo, macarrão instantâneo, mas quase em geral não sei fazer nada né, para mim esquentar leite é normal, mas cozinhar para mim é descartado né, ausente né então eu vou dar o play aqui, eu vou acompanhar, eu vou aprender, eu entendi né, anteriormente eu acompanhei, mas eu vou enviar esse vídeo definitivamente no canal do youtube, vale eu lembrar que meu headphone, headset sei lá, está modificado, é tipo, não tem como ouvir perfeitamente, estragou, está um pouco de problema, mas tem como ouvir sim, por uma certa forçação, digo assim entre aspas né, eu forçando aqui, para eu poder acompanhar bem o vídeo, então eu vou dar o play, nós vamos precisar da panela, que você vai fazer o arroz, o arroz, óleo, aqui o temperinho né, que só tem alho e um pouquinho de sal, sal e água, temperinho, o tempero é o alho né, mas posteriormente, pelo que eu acompanhar o vídeo, pelo que eu acompanhar o vídeo, é, acrescentou a sal né, o tempero né, o alho né, então, molhar o arroz, bonitinho, certinho, eu estou acompanhando o volume alto aqui, se minha voz estiver mais alto, mas menos, menos que isso, acho que tem como entender né, mas ok, Pelo que eu acompanhei, não seja necessariamente né, é, molhar o arroz né, vamos aqui aquecer né, a panela, aquece, colocar um pouquinho de óleo, bem pouquinho gente, só para sujar mesmo aqui a panela, eu não gosto de muito óleo, não, faz nem nem com saúde né, um pouquinho de óleo né, e o tempero, o alho né, que tinha desligado a panela, e o alho aqui com sal a gosto, que você vê que vai ficar bom aí, óleo com sal a gosto, é isso que ela falou? Deixa eu ouvir perfeitamente, e o alho aqui com sal a gosto, que você vê que vai ficar bom aí, aqui tem mais alho do que sal, viu, depois eu vou colocar o sal, mas é óbvio né, se eu posso, eu posso acrescentar qualquer tipo de sal, não é a gosto né, mas assim, para eu acrescentar o sal, é tipo assim, eu na verdade, eu gostaria de acrescentar a sazon, eu acho bom, Bom, e tem uma coisa que eu tenho que salientar, que ao fazer arroz né, simplesmente vai, em as gravações de gameplays, eu acho que vai ficar bem difícil né, sei lá, mas é óbvio que eu vou tentar rapidamente enviar, as minhas gameplays, vlogs então, E aí é só deixar fritar, eu não sei se vocês estão escutando, tem rádio aqui né, né, Despejar o arroz né, opa deu um probleminha aqui, É, pelo que eu acompanhei, é, colocou, meio que dividiu o arroz né, é, colocou, é, pegou um pouco de arroz, colocou no outro, na outra panela, E, pelo que analisei, né, para duas pessoas né, na outra panela, que ela meio que dividiu né, e aqui é a notificação aqui, Outra notificação aqui, nossa, vou fechar, play. Agora nós vamos colocar a quantidade de sal que você achar necessário, vai depender aí do seu tempero, se você já usa aqueles temperos prontos, não precisa de sal, porque eles vêm com muito sal, Continua torrando o arroz. Bom gente, eu não fico torrando muito o arroz não, tem gente que torra até fazer assim, ele ficar mais soltinho, eu não fico torrando muito ele, porque o meu segredo para ele ficar soltinho é outro, não é esse, então aqui eu já... Não pode torrar, eu vou pelo olho mesmo, né, existe outro método para deixar ele soltinho, então, assim, não, não, né, minha mãe, antes, minha mãe ela, é, não sei se é parbolizado aqui que nós faz o arroz, mas, é, nessa, esse tipo de arroz parbolizado aí fica soltinho, mas não, não literalmente né, tipo, não qualquer jeito né, eu acho. Torradinho mais fritinho, não tá muito a ponto de soltar, de cair da colher, assim, mas, o grelinho já tá bom. O grelinho já tá bem, olha os grãos já estão mais sequinhos e tudo, agora nós vamos colocar a água. Vamos acrescentar água. Então, lembrando que não, ela não, não torra, né. Minha mãe, a minha mãe não utiliza colher de pau, mas tem uma colher que chega a ser semelhante aí, né, né. Isso, mas é, é, é óbvio que não é de pau, metal, né, colher. A água não é muito, não, vamos colocar a rolo até aqui, assim, né, só cobrir mesmo ele de água. E nós vamos tampar e ir observando, pode deixar no fogo médio mesmo. Depois de uns cinco minutinhos, você vai entrar e verifica, é bem rapidinho pra secar a água, então, gente. Vai fazer uma abertura aqui, assim, ó. Vai fazer uma abertura no centro, acrescentar um pouco de água. A minha mãe tem uma dica bem legal também pra saber se o arroz já tá sequinho ou não, sem ter que fazer isso daqui, de abrir, que é você molhar a mão e espirrar na panela, e se secar bem rápido, é porque o arroz já tá seco, e se a água ficar ali na borda da panela, é porque tá molhado. Vou fazer pra vocês verem o teste. Entendi, eu ouvi anteriormente o vídeo, né, eu acho que eu vou saltar aqui, pelo que na verdade você percebeu, né, já sabe, né, porque... Vou pausar, vou pausar porque deu problema. Então, retomando aqui, é a minha aprendizagem de como fazer arroz, arroz. Evidente, molhar, higienizar. Então, constata-se que... A água custou secar, se a gente fica com arroz, ainda tá com água, a gente tampa... É, se a água... Se... Quantos minutos? A gente fica com arroz, ainda tá com água, a gente tampa e sai uns dois, três minutinhos pra verificar novamente. É, uns dois, três minutos pra verificar, né, de novo, novamente. E... É óbvio, né, se a água... Se o respingo da água não secar, né, não... É... Desaparecer... É que ainda não secou, né. O arroz. Vamos lá de novo com a nossa técnica, molha a mão. É, uns dois minutinhos, molhar. Espirra. Espirra. Aí o arroz já tá... Já tá seca. Já tá seca. E aí, só pra gente tirar a prova, olha como o arroz cresceu. Você deveria ficar aqui ó... Sequinho, tá vendo? Então agora a gente pode desligar. Pronto. Mas o arroz não está pronto. Bom gente, o meu segredo pro arroz ficar soltinho, é você não colocar na segunda água agora. Ali ele tá semi-cru, não tá totalmente cru, mas também não tá totalmente cozido. Como vocês viram, eu só coloquei uma água, por isso que eu falo arroz na primeira água. E agora eu vou terminar de fazer o almoço. E na hora, por exemplo, se você for fritar um frango, for fazer um bife, na hora que você começar a fritar a carne assim, aí você já vai e coloca a segunda água. O segredo é que o arroz já tem que tá frio. Ele não pode estar muito quente, entendeu? Então você vai mexer ali e você vai ver que ele tá frio, mas só por cima, pra você não fazer uma canja de arroz. Você vai dar uma abertura ali e vai ver que pelo menos a parte de cima já tá mais fria, não tá tão quente. E aí você vai pegar aquilo ali e colocar numa panela e acrescentar água fria, não é água quente. Muita gente esquenta a água pra poder colocar o arroz. Eu não faço isso e dá super certo, o arroz tá super soltinho. Bom gente, agora o arroz ele já tá mais frio, não tá tão quente. Como vocês podem ver, aumentar as panelas, porque eu já tô fazendo almoço, dois meses eu tô fazendo. E aí numa panela menor, você vai colocar só a quantidade que você vai precisar agora. No caso aqui eu tô fazendo almoço por duas pessoas. No caso aqui é três pessoas, na verdade, mas vai depender da vontade, né? Se quiser comer ou não, né? Mas geralmente se for nessa panela aqui, aqui dentro de casa não, não é desse tamanho. Mas assim, tem uma panela maior que isso, que nós faz arroz. Então, sei lá, play. Você coloca só a quantidade que vai precisar. Pega mais de cima, assim, porque de cima vai sopar mais frio. Depois que você colocou a quantidade de arroz que você quer, lembre que ele vai crescer, ele vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Você não vai colocar aqui, não. Não pode colocar bastante água, não. Se você quiser, você ainda vai crescer mais ainda. Vai crescer, vai estufar, pá, né? Não precisa colocar a quantidade que você quer. Liga o fogo, né? E coloque água. Não precisa de cobrir muito de água, não. Só um pouco. Só. Não tão pouco. Só mesmo pra terminar de cozinhar. provavelmente esse arroz que eu uso. Acho que a tia anjou ele. Ele cozinha bem rapidinho. Tá vendo? Eu não percebi a água. Dessa maneira que ela fez, minha mãe não faz assim, não. Pelo que eu constatei. Ah, ela... Ah, não sei. Óbvio que se ela for passar, óbvio que ela já sabe, né? Mas... É... Pra eu fazer o arroz, ela vai... Sem eu depender desse vídeo, é óbvio. Aí eu vou perguntar, óbvio, pra minha mãe de como fazer arroz. Como é que ela vai fazer, né? Então, como que ela vai passar esses conhecimentos pra mim. Então... É melhor sempre ela, né? Porque é minha mãe, né? Mas só que... É... Sei lá. Por uma questão ser legal, né? Fazer um react aqui, tentando aprender em vídeo, ok. Né? Cobrindo o arroz, mas não... Tanto igual da primeira vez. E aí, é só tampar. E esperar uns 5, 10 minutinhos. Vai observando. Vai depender do seu fogo, da sua panela. O desenvolvimento do seu fogão, né? Aqui também, na segunda água, pra gente saber se já tá seco. Quando é o mesmo processo, você olha aqui. Tá sequinho. Deu até uma rapinha. É uma delícia. Ou o método da... Da água, né? Com a água aqui. Se secar rapidinho, porque tá seco. E tá pronto o nosso arroz, olha. Bem soltinho. Não podemos ingerir. Não está aquele milho, os venceremos. Bem gostosinho. Branquinho. O nosso arrozinho de todo dia. É. O arroz... Eu prefiro o sazão. Aqui nós não colocamos sazão. É... Eu gosto de pôr sazão pra comer. Seria diferente. Mas... Assim... É a minha opção, a minha alternativa, né? De... De eu comer assim, com sazão. Não que seja ruim, com sazão. Coisa, né? Interação de cor que não. Mas se... Mas... Não sei se... Acho que minha mãe não gosta de colocar... Acrescentar sazão. Mas... Meu pai já não sei, né? E o arroz tem como colocar... Cenoura, né? Também eu já comi com cenoura. A minha mãe não tá colocando uma cenoura, não. Não porque... Não acha melhor. Mas... Dependendo... Ela insere de novo, né? Coloca, né? Mas... É... Eu como também com o arroz. Já meio que... A cenourada. Digo assim, entre aspas, né? Então... É... É um play de novo. Que já terminou aqui. Depois de cada dia. E pronto, né? Pra duas pessoas. Aqui tá... Uma espécie de descrição no... No vídeo dela, né? Em cima dela. Em cima do vídeo, né? E... Em cima do vídeo dela. E simplesmente... Eu vou deixar o link na descrição. A respeito desse vídeo. E... Eu espero que tenham gostado desse... Desse meu vídeo, né? Meu vídeo dela também, né? Dá um gostei no meu. E dá um gostei nela. No... No... No vídeo dela, né? É... Se gostou. Deixa um joinha. Comente. Compartilhe. Se inscreve no canal. Por enquanto. 157 inscritos, né? E... Simplesmente... É... 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 Vou... Vou fazer. Tem que fazer. Tipo... É que seja obrigatório. Eu tenho que fazer. Porque eu não sei fazer nada. Praticamente, né? Então... Eu vou... Fazer, né? Tentar, né? Ok. Obrigado... Por ter feito... Esse vídeo. E agradeço, né? Então... Até. Fui. Tentar, né? Tentar...